Sidney Box TV Oi tropa, sejam todos bem-vindos ao canal Sidney Alves, o rei das box aqui da nossa querida zona leste de São Paulo para o Brasil e o mundo, Vila Matilde. Tropa, antes de começar aqui o vídeo dessa box que já está aqui no canal, peço a vocês para dar uma força aí, se inscreva no canal aí, compartilhe, comente aí, dá uma força aqui o mano Sidney Alves, beleza? Que está sempre trazendo esses conteúdos de box para vocês, tropa, muita gente já compraram box através aqui do canal, gostou das box que viu, compraram comigo, com outras pessoas, enfim, beleza? Peço a força de vocês aí, tá bom? Pessoal, é, trazendo aqui mais um vídeo dessa box aqui, uma box da T95W2, uma box com bom processador, Android de 11 né, um controle bonitão, do jeito que eu gosto, dá aqui para cronar essas partes aqui de cima, Olha o gatinho aqui do lado aqui, olha o que gato? Olha ela aqui, quer comida? Pera aí, já eu te dou comida, deixa eu pausar aqui, pronto, dei comida ali a gatinha, a minha, nossa gatinha aqui, pronto, hoje vamos estar pondo jogos, vamos baixar um, dois jogos nela e ver o comportamento, como que funciona em jogos, beleza? Tem uma boa qualidade de imagem de HD né, Full HD, 4K, tem uma launch feinha né, uma launch né, não é muito legal não, mas a launch dá para trocar, o importante é que, que roda de... Aqui né, uma box muito bonita, né, esse aqui é um plásticozinha, que eu já testei ela já, já liguei ela óbvio né, então o plásticozinha que eu precisei tirar, então aqui na frente temos um relógio, aqui do lado nada, aqui atrás padrões das box, certo? E aqui do lado duas portas USB e uma de cartão de memória, aqui embaixo temos aqui é uma T95W2, 2GB por 16 5G, beleza? Aquele processador S905W2, um bom processador, certo? Vamos baixar aqui, um ou dois jogos aqui, para ver o moído, ver o funcionamento, antes disso vamos dar uma ligada, dar uma pequena cutucada nela, que já tem um vídeo aí no canal, mostrando essa box, beleza? Então quem quiser adquirir, enviamos para qualquer lugar do Brasil, frete a combinar, certo pessoal? E vocês que tem uma box aí, que queira vários conteúdos, dá um salve, chama no zap aí, beleza? O Zava está passando aí na descrição do vídeo, beleza? E você vai ver que esse conteúdo top temos aqui, beleza pessoal? Vamos ligar e ver o moído dessa box, muito bonita, espetacular hein? Roda bonitona, a T95W2 gosta de usar nesse quadrado assim, acho bonito, da hora, beleza? Beleza? Não é um HK1R box né, mas não é dizer que essa é ruim né, porque essa aqui é uma box de entrada né, dessa marca aqui, mas roda bem, vamos lá, vamos ver o moído Já começa aí o nome da marca né, a T95W2, certo? Olha o comercial mano W2, chique demais essa box É igual eu falei, a launch é, é meia, mas dá para trocar a launch Aí tropa, essa é a launch né, dá para você mudar, óbvio, se vocês queiram mudar aqui para Opa, dá uma limpada ali, certo? Apps Esses são os apps que já vem nela, certo? E agora né pessoal, como vocês viram aí né, eu vou estar sempre trazendo box aqui né, testando jogos né, o pessoal pede ao seguinte Põe uns jogos aí para nós ver aí, aí a gente está começando agora a pôr jogos aqui, beleza? Então praticamente quase todos os nossos vídeos vai ter, amostrando um ou dois jogos aí, tá bom? Sempre eu faço dois vídeos com a box, certo? O primeiro a gente dá uma cutucada, passa o AIDA e na segunda a gente põe os jogos ou vice-versa, tá bom? Então esses são os apps que já tem aqui nela né, vamos aqui, configurações, certo? Ela é 5G, mas eu não conectei ao 5G, certo? Ela tem bluetooth Está desligado, que eu desliguei Aqui, ela tem root tropa sobre Era para aparecer ali a T95 né, mas está ali ó, Mbox O Android é o 11, certo? Cadê o root da garota? Só que esse root dela aqui é meio doideira mano Cadê, onde está aqui? Não estou sabendo mexer, não é meu? Onde eu vi o nome root aqui? Mas ela tem root tropa, ela tem root Só deu um branco aqui agora Enfim, certo? Aqui a box aqui ó Box muito bonita Tá bom? Já está aqui com um leitor de cartão Isso aqui eu já usei muito no passado Mas agora eu pus um cartão ali, cartãozinho fraco Com alguns apps, que nesse instante eu vou baixar uns apps aqui para testar Tá bom pessoal? Agora vamos baixar uns dois jogos Já estou com o gatilhado aqui Vou baixar um ou dois jogos para a gente jogar um pouquinho, beleza? Para ver o comportamento dela aqui Tá bom? Olha esse sinal de mais aqui ó Para pôr Olha o app Vamos pôr o Aptod Aptod já ficou do lado ali do robozinho do Android, certo? Então beleza Dá aí uns dois segundinhos Entre nós baixar uns jogos aqui Meu sobrinho Eric jogar E eu ficar gravando, né? Como é que gosta de jogar? Ah, a tropa é aqui ó É, eu vi lá Ela tem root, ó Root desligado Root ligado Aqui você apertar ok Vai aparecer o Mac As coisas da box Tudo ali do lado ali Não vou mostrar que apareceu o Mac Tudo ali, certo? Então ó Apagou Aí subiu lá Beleza? Aí o root já está ligado lá O root Beleza? Então vamos Parar de enrolar e jogar Vamos jogar um pouquinho Vamos jogar de tiro, corrida Beleza? Beleza? Pessoal, a box É uma, né? Como eu já falei, né? Uma T 95W2 Beleza? Vamos jogar um bocadinho Meu sobrinho não está aqui Aquele que joga eu fico filmando Vamos tentar jogar um pouco aqui Beleza? A box aqui, né? O root dela, meu É meio doideira esse root Ela fala que tem root, meu Mas Não tem muito acesso ao root, tá ligado? Mas vamos, enfim Entra aqui, ó Vou jogar Tem diversos emuladores de jogos Site para baixar Play Store Certo? Eu vou usar isso aqui Certo? Que um camarada passou para mim Desculpa aí Entrou nele Vamos jogar por aqui, certo? Vamos ver aqui Já conectei o controle O controle é esse aqui Esse aqui, ó Que o amigo meu Me deu Ele não é Bluetooth Eu conecto um negócio lá Tipo um pendrive, tá ligado? Aí eu Consigo jogar Deixa eu ver Vamos ver o que tem aqui para nós Meu, tem muita coisa aqui Muitos jogos Muitos jogos dos anos 90 Ixi, eu lembro dos anos 90 Lá na minha querida Bahia Jogar Pagava 50 centavos de cruzeiro Para jogar uma hora 25 centavos meia hora Já joguei muito isso nos anos 90 Vamos ver aqui Vamos ver aqui Aqui, ó Lá contra Vamos jogar o contra Joguei muito isso aqui, meu Isso aqui, ó É que eu não estou sabendo mexer muito Mas a gente aprende Aqui, ó Isso aqui, ó Contra Você aperta ok Ó lá Meu Joguei demais isso aqui com Com o meu falecido amigo Clássio Jogava bastante com ele Pagava 50 centavos e jogava Isso aqui Jogamos Não sei se a gente chegou a zerar na época Apertou ali Começal lá Ah, não Já tinha abaixado ele Já tinha abaixado ele Já tinha jogado ele Começou já no final Não, vamos começar do começo Aqui Pra ver, ó Isso Vamos aqui, ó Vamos aqui Aqui Yes Vamos começar Aqui, ó Aqui do começo Que fita é essa? Isso Não Pronto Pronto Olha o control Olha que beleza Olha que beleza E é esse controle aqui Lá pra frente Opa Isso É da hora É da hora, né Tropa Opa Meu Ixi Pegou Eu não lembro como Fazia pra atirar Nesse aqui Isso Aí você pega Isso Olha que beleza Tropa Puts Como que sobe pra lá Que da hora É meu Anos 90 Olha Eu sou fraco Demais Isso Será que aí Eu joguei muito Isso Aqui É só um teste Tropa Que Perdi Beleza Vamos testar Outro Aqui Vamos testar Outro Joguei demais Isso Tem um monte Aqui Vamos ver Pra baixo O que tem Mais Aqui Olha que Mortal Kombat Olha que da hora Vamos testar Esse Mortal Kombat Aqui Já tinha Jogado Nele Semana Passada Vamos ver Se ele Tá do começo Ou não Ah já Começar Começar Ah é isso Olha Caraca Onde eu parei Já Meu Quando lançou Esse jogo Eu lembro Meu Olha Olha Que da hora Voltei Há quantos anos 30 Isso É o Mortal Kombat Fatales Não Não foi Fatales É Tropa Tá na box Rodando de boa Rodando de boa Os jogos Aqui Esse é o 1 Esse é o Mortal Kombat 1 E você pode até Usar o controle Pra jogar Mas Sem chance Esse aqui Mas dá lá Pra você escolher Deixei no mouse Deixa eu tirar Pra cima Pra baixo A mocinha aqui O que eu tava aqui Agora Agora Escolhi de novo Vamos lá Vamos Meu Meu Esse colega meu Ele apelava muito Com isso aqui Olha Ficar nervoso Com ele Finado Cresce Que Deus Eu tenha Um bom lugar Falecido Meu amigo Vamos lá Segundo Ráudio 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 Sei usar Como é que fala Isso aí Jogamos de boa Essa é a box Quem quiser adquirir Enviamos pra qualquer lugar Do Brasil Frete a combinar Meu Tô fraco demais Tô perdendo Mas enfim É só um teste aqui Mostrando pra vocês Jogando aqui de boa Jogos aqui Nessa box Espetacular Que é uma box T95 W 2 Certo Tropa Esse aqui Vamos ver um pouco Esse aqui Esse é o Mortal Kombat 1 Hoje já temos o Mortal Kombat Vixe meu filho Tem uma Xbox deles Testamos aí Demos jogos aí Pra vocês verem Pra vocês Verem aí Certo Só mais um pouco Meu Tá bom Tô levando uma surra Meu É isso aí Tropa Vamos ver Vamos ver Não dá Pra o vídeo não ficar longo Outro Outros jogos Então pois é Tropa box É essa aqui É uma T95 W2 Certo Com jogos Com Sua alegria Beleza Tropa Peço a vocês Pra se inscreverem Num canal Dá uma força Aqui O mano Sidney Alves Beleza Da nossa Querida Zona Leste De São Paulo Para o Brasil E o mundo O controle Tropa É esse aqui Eita O que que eu mexi aqui Ah tá Quando você mexe Eu já Cutuca a box É lá Pode crer Então Esse é o controle Que eu estou utilizando E utilizando aquele Coisa tipo um pendrive Aí já era Dá pra jogar de boa Beleza pessoal Fiquem todos com Deus Aquele abraço Do irmão de vocês Sidney Alves Deixa eu jogar um pouquinho Aqui